Olá Manoel Sancler, tudo bem? A Jaqueline me pediu para gravar o vídeo dessa relíquia que você está adquirindo este maravilhoso relógio Ansonia Habana da linha Gold um exemplar raríssimo de ser encontrado com esse maravilhoso vidro em tons dourados é um relógio com mais de 120 anos, mas mantém as suas características intocáveis a madeira em carvalho canadense mantém uma excelente conservação para um relógio centenário realmente uma obra de arte que sempre foi destaque aqui na coleção da família e temos que lhe dar os parabéns pela sua aquisição uma excelente escolha, o relógio é maravilhoso vou lhe fazer aqui uma demonstração, o Manoel, das batidas dele veja que ele está no ponto a gente sabe que o relógio está no ponto quando ele está com esse tic-tac muito agradável aos ouvidos porque se ele estiver fora de nível, o tic-tac não é agradável e ele vai parar então quando colocar na parede você procura impulsionar o pêndulo e encontrar o ponto do relógio onde o tic-tac será mais agradável aqui está a chave de corda antiga, ali a soneria veja que o mostrador em ótimas condições, original ali a figura mitológica da Minerva que dá um destaque nesse Ansonia Habana então vamos, a soneria, vou fazer uma simulação, Manoel como se fosse nove e meia, depois dez horas, dez e meia e finalizando em onze horas vamos lá então nove e meia dez horas veja, Manoel, sempre o pêndulo trabalhando uma soneria excelente para esse tipo de relógio vamos lá, dez e meia e onze horas perfeito, Manoel relógio trabalhando corretamente, nivelado realmente uma relíquia, Manoel parabéns pela sua compra vamos preparar uma embalagem com toda a segurança e com brevidade você estará recebendo aí em São Paulo um abraço e tudo de bom até que enfim e aí e aí e aí e aí Obrigado.